Fala seus mal diagramados, e aí Bezzi, tudo bem? Qual que é o seu maior medo, cara? Qual que é o seu maior receio? Deixa eu ver... Ah, eu tenho medo de viado, cara. Você tem medo de viado? Tenho medo de viado. Eu também, cara, mas eu tenho medo do viado animal, porque eu tenho medo de se atacar. É, mas é isso mesmo que eu tô falando. Olá, Bambi. Porém, a direita tem medo de viado, de gays, né, cara? E é um medo irracional, né? Porque, na verdade, muitos deles nem convivem com gays, mas assim... Eles encontram no Jean William, como eles chamam por aí, e na Pabllo Vilar, grandes inimigos da sociedade brasileira. A gente vê há muito tempo, muitos meses, esse medo da Pabllo Vilar, e agora com o Jean Williams, né? É. Jean Williams? É, segundo os oponentes dele, sim. Para, 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 para! Agora, antes da gente continuar esse vídeo, ainda tem muita coisa pela frente. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá seu like, comentário, a gente já sabe o que fazer. E no final do vídeo tem comentários odiosos, aguarde! Não, uma coisa muito triste que aconteceu, a gente ficou realmente, assim, tocado e... Porra, bicho, o cara não vai poder voltar para o Brasil. E aí começaram os direitistas bolsominis a falar que é tudo mentira, que é fake news! Criaram várias fake news sobre o caso, né? Falaram que o Adélio estava dirigindo o HB20 do Jean Wyllys no dia do ataque. E a galera acredita! A galera acredita! Entra na comunidade do Nando Moura que você vai perceber o que é delírio. É assim, cara, você pode até discordar do que o Jean Wyllys tenha como pauta política, e eu discordo de algumas também. Porém, assim, a gente já viu, o Marcelo Freixo já foi ameaçado tanto que anda com seguranças, por conta da CPI da milícia. A Marielle foi fuzilada, cara, caixão fechado, porque detonaram a cabeça da mulher. E agora a gente tem as ameaças sobre o Jean Wyllys, que a galera ainda tem a moral de ficar questionando se é verdade ou não, né? A gente não concorda com tudo que o Jean Wyllys prega, fala, esses anos que ele passou na Câmara Federal. Mas a gente não pode concordar mesmo com o fiscal de coalheio da direita, cara. É impressionante como os caras se preocupam com os nossos cus. E os cus deles, eles não têm a menor preocupação, porque afinal de contas, muitos homens não gostam de limpar o próprio rabo, com medo de virar viado, se mexer ali. Vai tomar no cu, vai pro caralho! Mas a gente tem uma questão que é o seguinte, numa Câmara composta de mais ou menos 40% de esquerdistas, quais são os primeiros alvos dos reastas na hora de atacar? Jean Wyllys, Maria do Rosário, é sempre mulher e gay. Por quê? Porque eles têm um certo problema com minoria que não cumpre o papel de ser submisso. E pros caras é realmente um grande problema, porque você acha o seguinte, porra, mano, essa galera que é mulher, que é gay, muitas vezes vem de uma favela, ou vem de uma situação social muito complicada, é mais inteligente do que eu e tá se destacando mais do que eu. Caralho, bicho! É muito isso. Isso pra mim é muito humilhante. Exatamente o que representa essas figuras, como Nando Moura, Kim Catapiri aí, Catupiri, Paulo Cogos. Essa galera tem um problema com esse povo que se destaca sendo minoria. Muito óbvio, assim, muito claro, que essa é uma galera que nunca conseguiu socializar com ninguém, que além de não pegar mulher e não transar, os caras aí, antes dos 30 anos, só pagando, né? E nem amigos, né, esse povo? Não tem amigos. Tinha anks da pauta política, porque a pauta política serviu pra que eles tivessem um senso de coletividade, né? E uma histeria absurda, que é o que se criou na direita extrema. A gente tá falando sempre da direita extrema porque a direita tem coisa legal também. Ah, sim, sim. E aí a gente pega, né, como é que é a questão da inveja e do recalque e do ressentimento que funcionam nessas pessoas. Antes da política, vocês acham o quê? Que Nando Moura tava num barzinho, que o Kim Cataguiri tava pegando mulher ou homem, sei lá qual que é a orientação sexual dele. Não fala isso! Que o Paulo Cogos tava... Olha que pequenininho! Que o Paulo Cogos tava indo pra shows de rock, de samba, de funk, de sertanejo. Não, mano! Essa galera tava batendo bronha no quarto, ressentida pra caralho, chorando porque nunca teve amigo, nunca teve mulher, nunca teve sexo. Então, mano, pra eles é melhor ficar fiscalizando o cu alheio, porque eles nunca, nunca no mundo vão conseguir chupar esse tanto de pinto, cu e buceta que tem por aí. Eita, mano, é maravilhoso! Hoje em dia todo mundo, basta baixar o Tinder, consegue transar. E eles não, mano, nem com isso conseguiram, então é mais fácil se colocar num papel de fiscal social do cu e da sexualidade alheia. E, Albert, eu tenho certeza que muitos desses que bradam, gritam, que falam contra os gays, contra os negros, contra as mulheres, assim, ficam de pau duro com as fotos do Pablo Vilar no Instagram. Pô, tem umas fotos ali. É. E quando ele se apresentou no Faustão, porque aí não tem desculpa, né? No Instagram não vai entrar, mas pô, tá passando no Faustão. Imagina como é o fetichismo envolvido na cabeça de uma pessoa que, às vezes, está dentro do armário, mas tem que posar de machão pra família. O cara tá lá sentindo Faustão, parece a Pablo Vilar, e aí, mano, fica de pau duro, tem que sair com a almofada no meio da família e fala, vou dar uma cagada. Na verdade, o cara vai lá bater uma bronha no banheiro, ou se não, mantém o fetichismo também de escatologia, né? Quando, por exemplo, o Jean Wyllys cuspiu nos Bolsonaros, deve ter gente que, mano, ficou com uma ereção ali e não entendeu o porquê, ficou se perguntando, e aí, como, às vezes, não aceita, né? A própria sexualidade, os próprios fetiches, acaba usando de atacar e perseguir as pessoas. Na cabeça de uma pessoa dessa, é melhor você, mano, omitir todos os seus desejos, do que ser bem resolvido como o Jean ou como a Pablo. Essa galera, quando é chamada de homofóbica, vai que absurdo! Ai, que absurdo! Não é homofóbico, não, é que ele fala umas bobagens, mas assim, tem até uns caras que eu conheço que é gay, mas fica ali, né? Não quero muito perto, não quero muito próximo de mim. O cara fala, não, gay de verdade é o Fred Mercury, gay de verdade é o Cazuza, porque morreu. Porque morreu. Gay de verdade é o Renato Russo. É, sempre tem isso, né? A questão da, primeiro assim, o cara fala o maior absurdo possível e depois diz Não, não é bem assim, eu não sou homofóbico. Aí ele sempre coloca um exemplo de um amigo, um parente que é gay, só que assim, existe a intencionalidade no que o cara fala. Eu sofri, eu sofri, sempre frio, sempre frio, eu sofri demais. Muitas vezes, porra, você pode estar num boteco aí, você é de esquerda, sei lá, pisolista, cirandeiro, e soltar um tipo, é, brother, que viadagem, hein? Não tem intencionalidade de perseguir gay esse tipo de comentário, embora é melhor você evitar. Claro. Agora, a intencionalidade de certas pessoas que falam algumas coisas e perseguem o Jean Wyllys, Pablo Vittar, vários outros, existe sim, existe de perseguição, existe de omitir, de sufocar que essas pessoas existam. Então você já deve ter visto esse meme que o Bezzi falou aí, não, gay bom era na minha época, que nem o Fred Mercury, que era bigodudo e cochudo, parecia o meu pai, não esses gays viadinhos aí. Nem beijava na boca. Todo cheio de frescura e feminilidade, porque pros caras, exatamente isso, o bom é o gay que não parece que é gay. Então, eles vão lá, pesquisam na internet, tipo, gays que parecem homens, héteros, e aí acham, tipo, Marco Nanini, que eles nem sabem direito quem é, e coloca no meme, assim, e solta o meme pra dizer que não, a gente não tem nada contra. O próprio Bolsonaro, quando fala, não, não sou racista, sou amigo do Hélio Negão, o cara acaba achando um negro de estimação, que aceita o papel de ser, tipo, mano, um mionzinho do presidente, e fica ali sem falar nada, só pra dizer, ó, eu não sou um homofóbico, eu não sou um racista, eu não sou um misógeno, tem até amigos que são. E aí você vê as pessoas falando, não, mas, pô, o Jean Wyllys foi ameaçado de morte, a Marielle morreu, mas e as outras pessoas que morrem? Então, eles sempre usam esse super trunfo. Existe a questão do ícone, esse povo não entendeu o que é um ícone. Porra, a Marielle é própria fênix negra, mano, ela mesmo morta está presente. Sem dúvida. E o Jean Wyllys tem uma representatividade, mano, na Câmara, então, assim, óbvio que todas as mortes e todas as ameaças se equivalem, porque a vida do ser humano não vale mais do que a outra. Mas a gente vai falar mais a Marielle e do Jean, porque eles são mais representativos. A mesma coisa que aconteceu com o negro do Borel, que a gente acabou não falando, mas é isso, é o negro que os brancos gostam, fazendo palhaçada. Você vê na história americana, há muito tempo também tem os negros de estimação, assim, e vai assistir Infiltrados na Clã, que é um puta filme, que fala um pouco sobre isso. E que você tem aquele gay que apoiou o Bolsonaro, que é tipo, mano, chaveirinho de hétero, então ele fica querendo agradar os hétero reais. Tem gays, assim, que apoiaram o Bolsonaro, que aquilo lá, ah, mas esse tipo de gay tem que morrer mesmo, esse tipo de gay é muito florzinha. A verdade é que, assim, quando a pessoa fala de itimização, e a raiz do problema é a periferia, é a falta de acesso, é a violência que se tem, mano, dentro de favela e tudo mais. Só dá pra dizer, mano, que a pessoa que tá denunciando isso, ela com certeza deve ter alguma razão por trás, porque é muito diferente você ser um gay nascido em Gienópolis do que você ser um gay nascido em São Mateus, entendeu? Você já leva um carimbo, assim, que a polícia vai começar a te pegar logo mais. Saiu de casa, já tem um policial te olhando, cara. Isso quando for o próprio vizinho, né? Helder, então vamos pro nosso novo quadro agora, comentários odiosos que a gente adora ler, né? A Selma Divino fala o seguinte, parecem duas comadres de meia-idade, falando que as moças vão ficar faladas, só porque usam minissaia, no fundo é a mesma coisa. Inveja, kkkkk! Infelizmente, nem todo mundo que usa kkk é bolsominion, mas todo bolsominion usa um kkk. A pessoa usa isso sempre depois que faz um comentário, ou seja, ela achou engraçado que ela acabou de escrever isso, porque só ela entendeu na maioria das vezes. É verdade. Mas, cara, é isso aí. Se você acha que gay de verdade que se dá o respeito é o Fred Mercury, é o Cazuza, é o Renato Russo, é o Marco Nanini, é o Fernando Holliday, só tem uma coisa pra falar pra vocês, mano. Não passarão! E aí